Fala galera do Dança 2, hoje dia internacional da mulher, eu estou aqui com a Viviane Chan, representante das mulheres em um segmento, na verdade um nicho de um mercado altamente dominado pelos homens. Vivi, conta pra gente como você começou nesse mercado, o que te levou a trabalhar como DJ de dança de salão? Quero agradecer ao Dança 2 a oportunidade de estar aqui e parabenizando já todas as mulheres por esse dia tão importante de hoje. E pra falar um pouquinho de como eu comecei, eu tenho que falar da Academia de Dança da minha tia, que foi um lugar onde eu tive a primeira oportunidade de tocar, eu tinha 17 anos e acontecia um bailinho lá e aí eu ficava responsável por trocar as fitas cassetes. E aí a coisa começou dessa brincadeira, né? Eu nunca pensei assim em ser DJ, não foi uma coisa que eu planejei, mas aí desse tempo pra frente as pessoas começaram a me chamar e pra fazer os eventos e eu sempre fui muito embalada pela dança de salão, né? Por esse universo que eu frequento desde muito pequena e aí as coisas foram acontecendo sem muito que eu planejasse isso. Legal, você sofreu algum tipo de preconceito ou certa forma de desvalorização pelo fato de você ser mulher dentro desse mercado? Olha, isso é uma coisa que assim, a gente não pode negar que existe. Sim, existe. Em alguns momentos, em algumas escolas, eu acho que eu me senti um pouco desafiada, né? Algumas pessoas quando a primeira impressão dizia, ah, o que que essa menina veio fazer aqui? Ah, ela é DJ, ela veio tocar, mas eu nunca vi uma DJ mulher, será que ela toca mesmo? Em alguns momentos até algumas pessoas falavam, então toca essa música aí, eu quero ver se você tem tal música ou tal música. Então, eu acho que isso, de certa forma, foi um preconceito, sim, né? É um preconceito, as mulheres sofrem um preconceito no mercado de trabalho. Isso é notório. Mas, ao mesmo tempo, foi alguma coisa que me trouxe uma motivação pra passar por esse desafio e, consequentemente, eu me tornei mais forte, né? Isso que a gente vê, eu acho que nas mulheres, que é muito importante, né? A gente pegar uma situação de desafio, de preconceito e fazer daquilo um motivo, pra gente fazer um trabalho melhor e se apresentar de uma forma melhor. Eu acho que isso é importante não só pras mulheres, como em todos os âmbitos, independente do gênero, a gente se dedicar ao trabalho e mostrar sempre o que a gente tem de melhor. E pras mulheres que querem se aventurar nessa trajetória como DJ também, você tem alguma dica? Deixe aí uma mensagem final pras mulheres que querem iniciar um novo ciclo, criar uma nova trajetória na vida. Eu acho que o mercado está aberto pras mulheres e, hoje em dia, já é mais fácil. Mas, uma coisa que eu acho importantíssimo e que foi por onde eu segui. É preciso estudar, é preciso pesquisar e a gente precisa sempre estar se dedicando e buscando oferecer o melhor pras pessoas, né? Seja em que trabalho você fizer, se você gosta daquilo, se você quer, principalmente, ser DJ e trabalhar com música, que é uma coisa muito gratificante. A gente leva alegria pras pessoas, a gente recebe uma energia muito boa. Então, eu dou toda a força pras mulheres, aliás, pra todos os DJs que estão começando e querem empreender nessa carreira de DJ. Dedique-se! Mulheres, venham, venham pro mercado, venham, bota a cara, vamos construir um mercado pras mulheres, porque as portas estão abertas, mas a gente precisa entrar e se colocar. É isso. Beleza, essa aí foi a Viviane Chá falando um pouquinho da sua trajetória como DJ nesse dia tão especial de Internacional da Mulher. Beleza, a gente vai ficando por aqui. Porque dançar a dois é muito bom. Vamos! Porque dançar a dois é muito bom!